Alô pessoal, podcast da revista Agrícola é o RMA aqui presente nesse grande evento na cidade cana do moto é a décima sétima edição do Cooper Show e a revista como Agrícola como sempre marcando presença uma cobertura especial nesse grande evento e um dos lançamentos da nossa estrutura é o podcast ou seja um bate-papo com os grandes parceiros da Cooper Mota uma cobertura muito especial aqui dentro desse evento ao meu lado aqui está o Alessandro Barros ele que é o RC da Agroeste ele vai falar um pouquinho sobre o portfólio da empresa e também da parceria que a Agroeste tem com a cooperativa Cooper Mota primeiramente Alessandro bom dia seja muito bem-vindo fica a vontade para dar aí um bom dia a todos que nos acompanham aí pelo canal do YouTube bom dia Alessandro bom dia Marcelo é um prazer novamente estar aqui com vocês com a tua equipe e está com a Cooper Show algum desde quando começou a Cooper Show a Agroeste faz parte desse evento que a cada cada safra vem melhorando vem se superando e hoje nós estamos com o stand da barca nossas marcas e eu representando a marca Agroeste legal Sandro nosso bate-papo hoje a gente vai entender um pouquinho Alessandro sobre o portfólio da Agroeste a gente sabe que a empresa tem um portfólio amplo para atender as várias necessidades do produtor seja qualquer tipo de investimento médio grande alto investimento então gostaria de para a primeira pergunta Sandro fala um pouquinho sobre esse portfólio que a Agroeste coloca à disposição dos produtores é isso aí Marcelo é a Agroeste ela vem trabalhando o ambiente de produção que a gente chama certo então diversos ambientes a gente vai colocando posicionando o híbrido para cada ambiente de produção e e no evento nós trouxemos aqui quatro híbridos né sendo um lançamento nós trouxemos aqui o nosso dezoito zero zero pro três o dezoito meia oito pro quatro o dezoito cinquenta pro quatro e o dezenove oito oito que é um lançamento também pro quatro para a próxima sábado vamos falar um pouquinho sobre o diferencial do dezoito zero zero a gente percebe que muito produtor tem usado a gente conhece muitos produtores a gente viaja por várias fazendas aí ô Alessandro fala um pouquinho pra nós qual que é o diferencial do dezoito zero zero pois Marcelo é um híbrido que ele teve uma uma adaptação em diversos ambientes de produção e vem ganhando corpo é um híbrido hoje tá quase que oitenta noventa por cento dos produtores estão levando um pouco para conhecer e os que já conhecem estão fazendo a recompra hoje é o híbrido tá chamando mais atenção aqui no evento pela sua performance hoje ele tá ali com todas as suas folhas sadias a espiga pronta chamando muita atenção do cliente então ele tem três vantagens super precocidade sanidade e caixa produtiva legal a na propaganda a gente percebe que tem um foguete né o que que tem a ver esse foguete Alessandro fala pra nós aí eu acho que é o melhor adjetivo para esse híbrido ele ele é um foguete que vai elevar toda a produtividade que o cliente nunca teve se plantar esse híbrido ele vai conhecer o foguete do safrinha que é o dezoito zero zero legal além do dezoito zero zero a gente percebe que agora tem outros produtos né vamos falar sobre lançamento né o lançamento é uma uma grande é um grande lançamento para a próxima safra buscando uma abertura de plantio então nós vamos trabalhar com ele nos melhores ambientes e nas aberturas de plantio também buscando o teto produtivo então nós vamos trabalhar casadinha abrindo com dezenove oito oito e meio ano fechando com dezoito zero zero quando a gente fala sobre lançamento a gente sabe que esse produto já foi utilizado e já tem aí um feedback comercial né não se lança um produto do dia para a noite fala um pouquinho já dos primeiros resultados qual que são as perspectivas hoje é o híbrido que tá nossas linhas de teste de avaliações ele tá rendendo aí de vinte por cento em cima dos dos mais híbridos então ele veio para atingir os altos teto produtivo então ele tá linkado com produtividade sanidade tolerância ao complexo desfezamento que é um problema muito sério na região e vem crescendo linkado com produção então essa é a nossa busca por isso nós vamos colocar nas aberturas de plantio nos seus melhores ambientes para o cliente ter aquele conforto de segurança de ter um híbrido com tolerância ao complexo desfezamento e caixa produtiva legal pessoal você tá curtindo conosco aqui o nosso r a cast é a revista agrícola como sempre procurando colher o melhor do campo que há de melhor dentro do mercado é santo vamos falar um pouquinho né você falou sobre o portfólio vamos falar um pouquinho sobre essa parceria agroeste e copermota como você disse a agroeste sempre está aqui presente no coper show e esse ano não é diferente fala pra nós sobre a importância dessa parceria agroeste copermota exatamente marcelo hoje é um parceiro muito importante pra nós nós temos uma equipe de agd dentro da copermota faz toda a geração de demanda entrega de produto para os consultores faz as negociações na ponta a gente vem entregando toda a safra o combinado com eles vem os produtores da copermota são satisfeito com a agroeste automaticamente satisfeito com a copermota pelo que ela está entregando e só vem somando então nós trouxemos esse lançamento aqui para o evento deles hoje é o primeiro ano do nosso lançamento o dezenove oito oito e cada ano que passa vem madurecendo e aumentando a nossa parceria junto com a copermota e é um grande prazer novamente estar aqui no coper show junto com eles legal santo então falou produtividade falou agroeste santo exatamente é é é praticamente igual é agroeste produtividade não tem jeito de andar separado bacana você viu né o rc da agroeste falando aqui no nosso podcast ele falando aí sobre a parceria com a copermota também esse portfólio amplo que agroeste tem à disposição dos produtores então você que tiver interessado em conhecer mais detalhes sobre isso esses produtos você pode procurar aí você que é associado a copermota o departamento comercial pessoal departamento técnico vai estar à disposição né sendo exatamente junto com a gente aí da agroeste legal pessoal grande abraço todos vocês a gente volta em breve com mais podcasts para você diretamente da 17 17ª edição do coper show revista agrícola como sempre colhendo o melhor do campo e aí e aí